Hello pessoas, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Graças a Deus! Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar como que eu estou editando as minhas fotos, principalmente o Splat Lay, que muita gente tem perguntado lá no Instagram. Inclusive eu postei um lá que muita gente gostou e foi essa foto aqui. E então eu vim mostrar como eu editei ela pra vocês e mostrar como eu edito as minhas selfies também. Eu não uso filtro nem nada, eu só faço uma edição básica mesmo. E então é isso. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, ative a notificação, deixe seu joinha e compartilhe também. E se você estiver fazendo algum tipo de edição parecido, me deixe aqui embaixo também que eu vou adorar saber. E é isso e bora lá pro vídeo. Eu vou começar abrindo a imagem e compartilhando ela direto já no PixArt, que vai ser o primeiro aplicativo que a gente vai usar. Agora que a foto já abriu, a gente vai arrastar lá embaixo naquela barrinha e vai em Adicionar Foto. Vocês podem procurar a imagem no Pinterest ou no próprio Google. Eu apenas digitei lá Netflix e apareceu essa imagem aí, que é a que a gente vai usar pra colocar no fundo do notebook. Mas vocês podem estar usando a imagem também da sua série favorita. Eu preferi essa da Netflix, que é mais fácil. Que aí no caso eu pedi sugestões de séries, mas fica a critério de vocês. E a gente vai arrastando aí e apagando. Primeiro vocês viram que eu diminuí a opacidade. E fui vendo direitinho pra não ficar parecendo muito que é montagem. E vou apagando até eu achar que está suficiente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora é só conferir se ficou tudo certinho. Não ficou nenhum borradinho pra fora. E é só salvar agora a foto na galeria. E ir pro próximo aplicativo, que vai ser o Lightroom. Agora vamos abrir o Lightroom. E vamos clicar nessa fotinha com esse mais aí embaixo. E vai abrir a galeria do seu celular. E vocês vão na pasta de PixArt e vão importar a foto aí pro Lightroom. Ele demora alguns segundinhos e já aparece a foto. A gente vai abrir a foto agora. E lá embaixo vai aparecer uma barrinha, igual lá no PixArt. E eu vou começar indo em claro primeiro. E vou dar uma aumentada na exposição pra ela ficar com o fundo mais branco. E vou indo até eu achar que está suficiente. E vou fazer a mesma coisa em contraste. Agora eu vou em Realces. E vou fazer a mesma coisa também. E depois eu vou em Sombras. E também vou diminuindo e aumentando pra ver qual fica melhor. Por fim, eu vou em Efeitos. E vou em Desembaçar. Porque eu achei que estava um pouco embaçada a foto. E vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma aumentada até ver se está bom. E vou salvar a foto na galeria. Eu sempre só vou nesse limite. Mas vocês podem salvar nessa primeira opção aí. Que também vai dar o mesmo resultado. Agora pra editar as minhas fotos. Eu uso apenas o Lightroom. E eu vou fazer o mesmo processo. De abrir a imagem. No caso a minha foto estava salvada na câmera. E vou abrir ela no aplicativo. Agora eu vou lá embaixo também em Claro. E vou dar apenas uma aumentada. Na exposição. Vai ser basicamente o mesmo processo. Da outra foto. Mas nessa eu vou aumentar apenas a exposição. O contraste. E o branco. E depois eu vou lá embaixo em Detalhes. E vou aumentar um pouco. Tornando nítido. E vou aumentar também um pouco. O desembaçar. E basicamente. É isso que eu faço em todas as minhas fotos. E depois apenas salvo elas. Bom. O vídeo de hoje foi isso. Eu vou deixar o nome do aplicativo aqui embaixo. Pra quem não conseguiu anotar. E então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.